Olá pessoal bem-vindos ao canal TecInfo meu nome é Jonathan Trajano e neste vídeo vou te ensinar a criar um pendrive multiboot com o programa Wincentup from USB para que você possa instalar vários sistemas operacionais sem precisar criar vários pendrive bootáveis com esse método você vai ter vários sistemas operacionais em um único pendrive para esse tutorial vamos precisar de um pendrive de 16 gigas ou mais no meu caso vou estar utilizando um pendrive de 32 gigas para colocar cinco sistemas enquanto mais sistemas você quiser colocar maior deve ser o pendrive o programa que vamos utilizar é o Wincentup from USB o link para download do programa vai estar na descrição assim como os links dos sistemas operacionais que vou estar utilizando neste tutorial com tudo pronto abra o programa neste tutorial eu vou estar utilizando os seguintes sistemas operacionais o Windows 11 o Windows 10 o Android o Zorin OS e o Harris Boot CD coloque o pendrive no computador note que o programa ainda reconheceu o pendrive agora vamos para a primeira configuração do programa marque a primeira caixa autoformate em seguida marque a opção ntfs e vamos selecionar a primeira ISO nesta opção vamos selecionar o Windows 11 em seguida vamos selecionar o Android esse processo será feito em três etapas primeiro vamos colocar um Windows e um Linux em seguida mais um Windows e mais um Linux e por último o último Linux cuidado pois o programa irá formatar e apagar todos os arquivos que estiver no pendrive salve todos seus arquivos antes de iniciar este tutorial clique em gol em seguida marque a opção sim e sim para que o programa formate o pendrive e inicie o procedimento vamos aguardar o programa concluir esse procedimento pode demorar dependendo das configurações do seu computador após a conclusão clique ok e vamos para a segunda etapa nessa segunda etapa nessa segunda etapa vamos colocar o Windows 10 e o Zorin OS atenção mantenha o pendrive selecionado e não marque a opção autoformate deixe a opção autoformate desmarcada em seguida vamos selecionar a ISO do sistema Windows 10 e em seguida o Linux Zorin OS novamente clique em gol e vamos aguardar o programa concluir as configurações etapa 2 concluído clique em ok e vamos para a terceira etapa dessa vez vamos colocar o Harris Boot CD novamente mantenha o pendrive selecionado e muita atenção na segunda e na terceira etapa não seleciona a opção autoformate deixe a caixa autoformate em branco e vamos selecionar a opção Linux e selecionar a ISO do Harris Boot CD para concluirmos a terceira etapa com a ISO selecionada clique em gol e vamos aguardar novamente com tudo concluído clique em ok e vamos rodar um teste do próprio programa clique em teste em e clique em gol para que o programa inicie um emulador e simule a inicialização do pendrive se tudo estiver ok vai aparecer essa tela com as opções do sistema que você deseja instalar basta selecionar e clicar enter para que inicie a formatação com o procedimento concluído e o teste ok basta entrar nas configurações da BIOS clicando em DEL ou F2 assim que o computador ligar para que você possa fazer a configuração da BIOS para que inicie pelo pendrive com isso você vai poder escolher qual sistema você quer instalar e iniciar uma formatação é isso pessoal muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima e aí